Tenha cuidado. Nunca revelem um ponto fraco pra mim. Nunca. Diga isso pra Nila. Eu sei onde a Elif está agora no otorrino examinando o ouvido. Não exagere. Não gritei tão alto. Então como eu te ouvi mesmo sem estar escutando atrás da porta? Você gritou. Fiquei até com medo. Viu? Eu tenho uma testemunha. Fiquei até com medo. Fiquei até com medo. Alô? Está tudo bem com você? Eu queria saber se podíamos fazer alguma coisa. O Belu e eu terminamos. Você sabe. Não estava indo nada bem. Finalmente terminou. Não, não. Não precisa cancelar seus planos por minha causa. Não, eu não quero ir ao clube. O clube só faz sentido junto com o Belu. O que eu faria lá? Ah, eu não sei. Mas pensando melhor, eu tenho que continuar vivendo. Eu vejo você lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Legenda Adriana Zanotto